Boa tarde, Amadeu. E a todos que nos assistem, é mais uma ferramenta que estimula os policiais no combate à criminalidade. Cada um que apreender uma arma de fogo agora vai receber uma bonificação que varia de R$ 300 a R$ 1.500, dependendo do calibre da arma. Para dar mais informações sobre isso, a gente conversa com o delegado-geral, Riedel Batista. O delegado já começa a valer agora, ainda depende de regulamentação. Como vai ser feito? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Amadeu. Essa lei é um grande avanço à segurança pública. Ela vem... O principal objetivo dela é redução da criminalidade. Não só a bonificação do policial civil ou militar, mas, sobretudo, a apreensão de arma de fogo, que é utilizada no roubo, no homicídio. Então, essa apreensão dessa arma de fogo vai facilitar as ações da polícia, tanto civil como militar, e vai também incrementar essa redução da criminalidade. Como vai funcionar? O policial, a partir do momento que apresentar a arma na delegacia, vai receber quando? Bem, essas questões de regulamentação, vai ser expedido um decreto pelo governador do estado, ou pela governadora, no caso, e que vai ser esmiuçado essa questão da arma, o potencial lesivo da arma, o valor que vai ser pago, se vai ser pago por um policial especificamente ou para a guarnição. Então, esses detalhes vão ser colocados no decreto, inclusive a questão da bonificação, como será feito esse pagamento. Espera-se redução nos índices de criminalidade e de que ordem, delegado? Bem, nós esperamos uma grande redução, porque, inclusive, em outros estados da federação, por exemplo, o estado de Pernambuco, onde já utiliza essa bonificação, eu mantive contato com o chefe de polícia de Pernambuco, e ele me disse que a bonificação é um incremento, as armas apreendidas aumentam demais, e com isso, principalmente os crimes de homicídio e de roubo, vão ter uma queda significativa. Como é que estão os índices de apreensão de armas da Polícia Civil? Estão bons. A Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, elas apreendem cerca de 70 armas mensais, nas ruas de Teresina. Mais de duas por dia. Isso. A média é essa. E são encaminhados ao Instituto de Criminalística, e essas armas estão sendo destruídas constantemente, com parceria com o Exército Brasileiro. Aliás, há uma grande preocupação nesse sentido, porque muitas vezes as armas ficam em fóruns, acompanham processos. Qual é o tempo que se leva, delegado, a partir do momento da apreensão, até essa arma tornar-se inservível, ser destruída? Bem, hoje em dia a perícia está muito ágil em relação a esses laudos de 2015. Nós temos um passivo muito grande antes de 2015, mas em 2015 está atualizado. Essa arma de fogo chegando na presença criminal leva de 10 a 15 dias para ser liberada. Os laudos com arma de fogo e de 10 a 15 dias já encaminhado ao Poder Judiciário, que encaminha no máximo 30 a 45 dias essa arma para destruição. Para a gente terminar, Amadeu, nós tivemos agora há pouco, no final da manhã, uma prisão, uma operação em conjunto do 1º Batalhão da Polícia Militar com o 3º DP, que terminou prendendo dois suspeitos. Eles confessaram, no caso, o assalto a um aposentado na tarde de ontem na Avenida Maranhão. Eles humilharam o aposentado, fizeram deitar no chão, tiraram a camisa do aposentado, levaram dele cerca de R$ 600 e ainda jogaram fora o celular e a chave do carro do aposentado. Por coincidência, esse aposentado é pai de um policial civil e a prisão aconteceu agora pela manhã. O delegado pode falar um pouco mais. Esses dois praticaram não apenas esse assalto lá na região, delegado? Isso. É uma dupla que vinha fazendo vários assaltos aqui no centro da capital. E ontem assaltaram o pai de um policial civil. E com o apoio do 3º Distrito Policial, a investigação, o 3º DP e a Força Técnica do 1º Batalhão de Polícia Militar, conseguimos, na manhã de hoje, prendê-los na cidade de Timon e, com isso, efetuar a prisão em flagrante dos mesmos. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Lembrando que os dois residem ali na região da Prainha, são suspeitos também de assalto a transporte alternativo. A Vans, eles se chamam Edilson Moreira dos Santos, conhecido como Cebolinha, e também Gleidson Nascimento Silva, conhecido como Cabeça. Esses já vão ser encaminhados à central de flagrantes para a lavratura do devido procedimento. Amadeu.